Construa para sobreviver ao ataque de monstros no mundo do Roblox! Eu tô aqui junto com o Rei Davi, que vai me ajudar a fazer uma construção 100% segura, pois os monstros que aparecem por aqui não são brincadeira, são extremamente fortes! Isso mesmo, Robin! Então já começa a construir pra você sobreviver! Eu tô fazendo uma torre aqui e eu acho melhor a gente fazer uma estrutura resistente, porque esses monstros são perigosos, eles podem sair derrubando tudo, isso não vai ser nada legal. Em 30 segundos eles vão aparecer, ainda bem que eu tenho uma arma que vai me ajudar a enfrentar esses monstros, caso eles consigam derrubar a nossa torre. Nossa, Davi, vamos falar a verdade, essa torre aqui tá horrível! É, Robin, eu sei, mas o que importa é a proteção e não a beleza. Mas será que essa torre aqui é segura? Será que ela vai estar protegida contra o ataque de monstros? Robin, calma, pessoal! Lá vem os monstros! Vamos, vamos atacar, vamos atacar! Nossa, essa sua arma é incrível, ela dispara um laser absurdo! Já a minha, só dá alguns tirinhos sem vergonha aqui. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho! Energia positiva pra gente derrotar todas essas criaturas! Davi, você sabe me dizer o que é isso? Robin, pelos meus estudos, esses são alienígenas de Saturno! Não dá pra acreditar! Sério isso, Davi? Você tem certeza? Peraí, estou atacando aqui a base da torre! Se eles conseguirem destruir, eu vou cair, vou me dar muito mal! São muitos, são muitos mesmo! É um exército absurdo! Peraí, você tá congelando eles? Sim, Robin, a minha arma congela! Robin, sai dessa parte da torre, Robin! Essa torre vai cair, eles estão destruindo! Calma, calma, eu tô vendo que a torre tá flutuando, Davi! Eu tô seguro! Fica calma aí que tá tudo bem, eles destruíram a base, mas eu tô flutuando, você tá vendo isso? Não, Robin, ó, fica calmo, porque, olha só, tá vendo que tem uma parte ali no meio segurando a torre inteira? Ah, entendi, tem uma base no meio que tá segurando tudo, então se eles conseguirem destruir, aí já era! Eu tô atirando aqui, a minha arma, ela é muito fraca, mas já é alguma coisa! Robin, cuidado que esses bichos, eles tão malucos, eles querem acabar com a gente! Mas, olha, eu só quero fazer um teste, eu só vou, eu vou deixar eles... Ai, meu Deus, eu caí! Eu vou deixar eles derrubarem a torre! Que isso? Não, Davi! Por quê? Por que você fez isso? É, deu ruim! Deu ruim demais, Davi! Peraí, eu apareci de novo, eu apareci de novo! Eu vou enfrentar eles! Vamos! Agora a gente não tem construção pra se proteger, a gente vai ter que ficar aqui lutando, lutando, lutando! Sim, correndo! Sorte que em um minuto eles vão desaparecer! Mesmo se a gente não derrotar todos eles, eles vão sumir? Sim, Robin, eles vão sumir! E aí é bom que eles explodem e dão muito coração, muito XP, muita moeda pra gente! Ah, o coração é pra gente recuperar nossa vida, né? Isso mesmo! Caraca, mas eu nem tô precisando, porque a minha vida tá cheia! Oh, sai de perto! Em alguns segundos, essas criaturas vão desaparecer, eu espero que isso aconteça logo! Eu percebi que você usou pedra, eu só tinha madeira aqui, a pedra parecia ser mais resistente! Não, Robin, isso aqui eu acho que é uma barra de ferro, né? Ah, agora que eu vi de perto, não é pedra não, eu acho que é um tipo de metal, é muito melhor que madeira! Mesmo assim, os monstros destroem com facilidade! Uhul! Deu certo, deu certo, eles sumiram! Agora, vamos fazer, Davi, uma base bem mais segura! Isso mesmo! Agora bem mais segura! E, Robin, vale a pena você dar uma checada ali no shopping, você pode comprar algumas coisas! O que? Eu já desbloqueei aqui tijolo, que é muito melhor! E aí, carinha, beleza! Caraca, tô vendo aqui a loja e parece que são habilidades especiais pra arma! Nossa, eu vou comprar essa daqui de gelo, é o que você tem, né? É mais uma bela, não é muito boa não! Caraca, mas eu tô clicando aqui, eu não tô conseguindo! Deu certo, deu certo! Foi o que eu consegui, Davi, eu comprei, eu comprei! Agora eu vou poder congelar os inimigos! Rápido, a gente tem que fazer algo! Olha aí, olha aí, olha aí! Sobe, sobe, sobe uma barreira, sobe uma torre, aí você reforça, Robin, o chão também! Porque senão a gente vai acabar caindo! Vai, 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 sobe mais, sobe mais, sobe um monte, sobe um monte! Beleza, beleza, eu tô fazendo o que você disse! Tô subindo vários aqui, tudo aleatório, vou tentar conectar tudo! Vai subindo enquanto eu reforço o chão, vai subindo enquanto eu reforço! Vai subindo várias, várias torres! 30 segundos, 30 segundos! Nossa, que loucura é essa que eu tô fazendo? Eu caí! Ah, eu me subi! Sobe! Meu Deus! Calma! Muito cuidado, muito... 15 segundos! Nossa, mas essa base aqui tá reforçada, vai falar que não! Não! Ah, eu não sei, Robin! Os monstros são fortes demais! Será que vai ter monstro diferente agora ou serão os mesmos? 3 segundos! Acabou, acabou! Olha, eu modifiquei a minha arma, olha só agora como ela tá, Robin! Que que é isso? São vários tiros! Não, eu quero testar a minha agora aqui, é pra congelar! Vamos ver, vamos ver se eu vou conseguir congelar! Ih, não tá funcionando não, hein? Robin, é, só funciona de vez em quando, é meio ruim esse poder de gelo aí, acho que ele é meio ruim! Vamos ver, vamos ver, eu quero ver, eu quero ver eles congelando! Eita! Parece que esses são mais fracos, ou é impressão minha? Sim, os gigantões, Robin, eles são muito fortes! Ah, tô vendo lá atrás, tô vendo lá atrás, eu vou focar em atacar eles! Congelei! Tem uns que explodem aqui, Robin! Tá explodindo a torre! Que isso? Aí não, aí não, eu achei que eles eram fracos! Ah, se explodir a torre já era! Eu fiz uma baita de uma proteção pra ficar seguro aqui e não cair desse lugar! Robin, eles tão fazendo a limpa aqui na torre, tá quebrando tudo! Olha, o gelo, eu vou falar pra você que é bom só pra dar fuga, porque aí os monstros, eles ficam congelados e dá pra gente correr, isso que é bom! Robin, é bom focar no gigantão, porque ele quebra tudo e um segundo, ele só chega, bate e já quebra tudo, meu Deus! Robin, gera essa torre! Calma, calma, eu tô tentando atirar aqui no gigantão, mas a minha arma, ela é muito fraca! Não, eu caí! Eu tô aqui, eu tô aqui no topo da torre, eu que não vou descer não, eu só vou pro chão caso eles consigam derrubar tudo aqui! Calma! O gigantão tá aí, Robin, eu vou te ajudar! Ainda bem que eu fiz várias estruturas pra segurar essa torre maluca, o tempo é muito curto, não dá nem pra gente construir algo mais bonito, uma casa, porque o tempo é curto, os monstros já aparecem derrubando tudo e derrubaram! É, Robin, deu ruim aí! E cara, eu acho que é bom comprar um poder que deixe a minha arma que nem uma metralhadora, porque ela demora muito pra atirar, fica atirando muito lento! Nossa, eu fui derrotado! Esses robôs explodem! Eu consegui fugir deles por um tempo, fiquei congelando todos, mas depois não deu, não deu! Eu também fui derrotado, Robin! Tá bem difícil aqui! E olha, você deu uma boa ideia, dá pra gente construir uma torre e construir uma casa! Mas é complicado, a gente tem que fazer várias e várias torres como estrutura, porque se a gente sobe uma fileira de blocos e faz uma construção, assim que os monstros derrubarem essa fileira de blocos, é o nosso fim! Eu tive uma ideia, você constrói a casa e eu constroi a fileira sozinho, eu consigo! Beleza, você faz essas bases! Mesmo assim, eu não sei se eu vou conseguir construir uma casa tão rápido! Ah, 30 segundos e os monstros, eles não param de aparecer! Agora eu tô vendo que tem zumbi, zumbi cabeçudo, verde, coisa feia! Sai pra lá, a minha vida tá baixa! Eu acho que eu vou morrer de novo! Não, 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 eu não mereço morrer! Eu morri! Robin, a gente vai precisar melhorar a nossa arma, vai precisar melhorar também a nossa torre também, a nossa torre caiu muito fácil! Mas eu nem tenho muitas moedas pra conseguir desbloquear uma nova habilidade pra minha arma! Eita! Faltando 3 segundos e eu ainda consegui morrer! É bom que agora todos desaparecem e a gente consegue coletar algumas moedas! Isso mesmo, já coleta tudo de uma vez! Nossa, apareceu a loja, Davi, vamos partir pra construção, a gente não tem muita opção! Eu vou pra loja primeiro, calma, vou dar uma olhada aqui! Nossa, eu acho que eu cheguei no limite, né? Eu vou fazer uma casa aqui! Ô, Davi, me ajuda, Davi, me ajuda, faz uma estrutura aqui pra sustentar essa casa! Um minuto pra construir! Ai, meu Deus, calma, Robin, vem! Já fez a conexão aí, agora não vai dar pra continuar com o chão da casa, porque o tempo provavelmente já vai acabar! Vou fazer aqui uma janela... Oi, Robin, entrou alguém aqui pra ajudar a gente! Ufa, só tava eu e o Davi aqui, tava complicado! Ah, Davi, eu cheguei no limite! Não dá mais pra subir blocos, então não vai dar pra... Pode ser uma casa de um bloco, assim, sem parede, sem nada! Não vai dar pra finalizar a casa do jeito que eu gostaria, mas... Olha, tem as paredes aqui, já tá valendo! Robin, olha só como isso aqui tá! Acho que isso aqui tá bem protegido, você acha também? Olha, tá legal, tá legal, gostei das estruturas! Na próxima eu faço uma casa de verdade! Foi quase, foi quase! Eu cheguei no limite de altura! Não dá pra subir mais do que isso! O louco carinha foi esperto ali, já foi direto pra torre... E vamos que vamos continuar fortalecendo aí! Três segundos! Ih! Ih, foi! Nossa, peraí! Uma rodada especial, você viu esse aviso? Rodada especial é porque só tem gigantão! Ih, então ferrou! Ih, esses gigantões são muito fortes! Olha isso, olha isso! A casinha como que ficou! Eu tenho que fazer uma casa menor na próxima e um lugar mais baixo pra conseguir finalizar a construção! Se a gente ficar aqui, eles vão ficar concentrados nessa área, onde não tem nenhuma estrutura, que a gente vai vencer todos eles! Muito bem, Robin! Agora vamos metralhar esses gigantões! Só bora, só bora! Se a gente ficar aqui na frente, a gente vai se dar muito bem! O maluco desceu ali! Ele é doido! Ele é doido! Ele é doidão! Ah! Você caiu! Davi, não traz pra perto da torre esses gigantes! Se você cair, você que se der mal aí embaixo! Eu quero viver! Ah, não! Eles não! Eu caí também! Isso aqui tá uma vergonha, Robin! Eu não acredito que eu consegui cair lá do topo da torre! Mas é bom que esses gigantes, eles são bem lentos! E eu ainda consigo tá congelando eles! Dá pra dar fuga! E dá pra ganhar muitos pontos atirando neles! Vamos que vamos, Davi! Vamos lá! Eu tô conseguindo porque eu tô usando aqui o meu poder de veneno na arma! Olha esse aqui! Esse aqui é um cachorro mutante! Tem corpo de ser humano, cabeça de cachorro! Ô, esse cara tá maluco! Ele é um mutante! Da próxima, vamos fazer uma torre menor! E aí eu posso construir a casa! É bom que se a gente fazer uma torre menor também, é mais fácil de tá fazendo as estruturas! Fica mais perto do chão! Eu tava pensando numa habilidade especial pra minha arma, mas eu não sei qual pode ser boa! Olha, eu peguei essa de gelo aqui, só serve pra atrasar os adversários! Eles ficam congelados e aí dá tempo da gente fugir! Mas eu não queria ficar fugindo não, eu queria derrotar eles! É verdade! Mas, Robin, eu acho que eu descobri uma boa aqui! Uma que solta a bomba e eu tenho uma de veneno! Não sei se a de veneno combina cada bomba! Caraca, eu consegui desbloquear uma nova arma! Já tá equipada aqui! Que isso? Tem até uma arma nova! Já começa a base! Já começa a base! É verdade, é verdade! Já ia me esquecendo! Eu desbloqueei uma arma de coração! Acho que é aqui, Davi! Nessa altura já é o suficiente pra fazer a construção! Robin, seja rápido que eu tô fazendo aqui a estrutura que vai sustentar a torre! Beleza, beleza! É a parte dos tijolos agora! Não vai ter porta! Eu acho que não é uma boa! Eu também acho que não! Acho que é bom fazer uma escada, Robin, pra subir aqui, ó! Vou tentar fazer uma escada, mas vai ser meio difícil! Na verdade, tem porta sim, Davi! Não sou muito concentrado, Robin! Essa escada tá demorando demais! 30 segundos! Tô tentando fazer a parede aqui o mais rápido possível! Tá saindo tudo errado agora! Eu coloquei uns blocos aí sem querer! Eu tô em casa! Eu tô em casa! Nossa! Pera aí, deixa eu tirar aqui da frente, bem melhor! Nossa! Robin, tem uma escada aí pra você subir se você quiser! Os blocos que o Davi coloca, eu não posso quebrar! Então, vai ficar terrível assim minha casa! Muito obrigado, hein, Davi! De nada, Robin! Essa arma nova aí, espero que ela seja melhor! O quê? Tá vindo um exército! Tá vindo um exército! Davi, se a gente ficar aqui, eles vão destruir tudo! Olha, eu vou ficar aqui, que eu confio no poder da casinha! Fica na casa, fica na casa, que eu vou tentar subir! Pera aí! Não dá, Davi! Essa escada sua tá defeitosa! Não dá pra ir pro topo! Ah, consegui, consegui! Com muito esforço! Quase que eu caí, quase que eu caí! Eu vou ficar aqui na linha de frente! Só... Toma! Vou ficar atacando todos! Meu Deus! Ai, já uma parte da tua caiu! Davi, caí! Eu caí, Davi! Eu fui lá pra parte da frente! Eu devia ter ficado na casa que eu construí! Será que vai ter como subir agora? O que importa, Robi, o que importa é que agora eu tô aqui! Eu não vou sair daqui nem a pau! Caraca... Vamos, vamos, vamos! Eu tenho que subir! Não dá, não dá! Davi, você não vai ficar na minha casa não, cara! Sinto muito! Não, Robi! Eu vou fazer uma armadilha! Eu vou fazer uma armadilha pra derrubar o Davi! Derruba! 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 Já era! Robi, senta logo, Robi! Meu Deus! Eu vou tentar subir ainda! Eu consigo! Eu tô subindo aqui a torre, porque ela tá tonta! Aqui, ó! Ai, meu Deus! Ai, 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 ai! Ai, 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 não, 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 não! Matei, matei o gigantão, matei o gigantão! Robi, você é do mal! Desculpa, Davi, eu não resisti, cara! Eu fiquei muito revoltado, não podia ficar aqui sozinho! Eu não podia ficar aqui sozinho, Davi! Tá bom, tá bom! Mas eu não acredito, o cara derrubou a torre! Derrubou a própria casa! Eu derrubei a casa, Davi, eu derrubei a casa! Eu fiz uma armadilha, chamei a atenção de todos eles! Robi, eu acho que eu descobri aqui uma combinação boa! A bomba e a metralhadora! Porque você vai metralhar um monte de bomba e vai ficar explodindo sem parar! Nossa, mas eu fui muito bem aqui! Eu consegui derrotar muitos e muitos monstros! Mesmo depois de cair, eu tô jogando bem, eu tô jogando bem! Boa! Também na torre que vai salvar a gente também sempre, né, Robi? A gente tem que sair um pouco dela! É, a gente tem que sair, tem que saber atirar aqui também! Tem que ter uma habilidade boa na nossa arma! Eu tô aqui com uma arma de coração, mas eu não senti melhoria nenhuma! Olha, eu acho que... Ah, Robi, quando eu tô com uma arma de coração, você acha que ia ter melhoria? Isso aí é só textura mesmo! Que isso? Só manda a textura da arma! Ah, tá de brincadeira! Então não vale nada! Isso aqui não vale nada! É, não vale nada mesmo! E então... Ah, eu pensei que tinha acabado! Ainda tem mais! A rodada acabou! Eu tô com 12 mil moedas e agora eu vou pra loja! Vou fazer uma melhoria de verdade na minha arma! Já que eu acabo de descobrir que eu tinha ganhado apenas uma textura nova! Bom, tô vendo aqui algumas habilidades... Caraca, tem uma habilidade aqui que custa 3.650! Vou comprar! Boa! E agora é isso, é isso! Eu preciso de uma habilidade melhor, mas parece que não tem! Robin, focar na base! Eu tive uma ideia! Eu vou fazer uma super barreira aqui! Beleza, Davi, beleza! Eu vou fazer uma construção muito maluca! Eu não sei o que você vai fazer, mas eu vou fazer uma outra barreira! Uma barreira que nenhum monstro irá passar! Caraca! Tá fazendo paredão aí? Isso mesmo! É o paredão pra nenhum monstro passar! Eu queria fazer uma plataforma gigante aqui, mas... Faz uma escada pra mim, Robin! Eu tenho que subir! Ai, caraca! Mas a minha torrela tá muito precária! Eu vou fazer uma escada! Uma torre fininha! Uma torre fininha! Pelo menos tenta fazer uma escada! Socorro! Eu preciso de ajuda! Tá bom, tá bom, tô tentando! Robin, você também vai se preocupar comigo? Tem a escada, tem a escada! Já fiz, Davi, eu já fiz! Então tá bom, eu tô fazendo aqui a barreira! Eu vou fazer uma mini barreira aqui, ó! Porque aí, assim, os monstros já vão passar por aqui, por enquanto! Caraca, que loucura! Tá parecendo uma árvore isso aqui que eu... Sobe a escada, sobe a escada! Calma, calma, calma! Agora sim! Ó, Davi, sobe a escada, a escada! Beleza, obrigado, homem! Boa, você fez a escada! Aê, é! Essa escada tá com defeito! Essa escada tá com defeito, Davi, mas tá tudo bem! O homem encaixou, tá aqui com a gente! Ih, estão ultrapassando a barreira? É, o paredão do Davi tá sendo destruído, mas foi uma ótima ideia! Caraca, Davi, eu também tô com uma habilidade parecida! Agora, minha arma, ela tá disparando muitos e muitos tiros! Só que a arma que você tá aí é uma metralhadora? Que habilidade louca é essa? É uma metralhadora que tem bomba, Robin! Aí é muito boa, porque ela explode tudo! Caraca, essa habilidade que eu peguei aqui eu já achei incrível! Mas eu acho que vou pegar essa daí! Essa é muito boa! Pega da metralhadora e da bomba, cara, eu acho que é a melhor combinação! Dá pra unir? Sim, dá pra unir! Agora que eu vi, caraca, eu tô congelando aqui! Eu tô congelando e ainda tô com a metralhadora! Eita, que top, que top! Agora que eu vi aqui que eu posso misturar as habilidades especiais! Robin, essa partida aqui tá fácil, hein? Essa tá fácil, essa tá fácil! Eles não conseguiram destruir a torre, eu espero que isso não aconteça! Ih, só rápido, só rapidinho, hein? É, eles explodem tudo, Robin, eles se explodem, hein? Parece um creeper! Nada, nada de creeper por aqui, nada de explosão! Sai pra lá! Cadê o cachorro? O que tava nos ajudando? Ele foi embora! Agora é só eu e você, Davi! Só eu e vocês, solitários! O cachorro deixou a gente! O cachorro nos deixou! Vamos ter que honrar o cachorro! Bora, bora! É bom que aqui, eles não vão conseguir destruir a parte que está sustentando a torre! Eu tô muito bem, eu tô muito bem! Robin, eu acho que o paredão foi a melhor ideia, sabe por quê? Por quê, Davi? Porque assim eles ficam se distraindo tentando quebrar uma parte do paredão e o paredão ele é cheio de blocos, aí eu vou indo pro lado, eu vou indo pro outro, eu acho que a torre não é uma boa ideia, eu acho que é melhor o paredão! Caraca, realmente, Davi, mas olha, a estratégia aqui da torre também não tá ruim não! Eu tô aqui na ponta da torre, eles já quebraram a estrutura da ponta e como eu tô aqui, eles não passam desse lugar! Eu tive uma ideia! A gente pode tentar fazer um paredão juntos e depois a gente constrói uma mini torre pra gente ficar atacando de cima! Boa, boa! A gente fez uma plataforma só pra gente ficar atirando! Vamos fazer esse paredão sim, Davi! Agora é só a gente aguardar aí o tempo finalizar, esses monstros vão desaparecer e a gente vai fazer esse projeto aí, porque já deu pra ver que deu super certo! Sim, eles vão se explodir aqui, ó! Boa, já se explodiram, ó! É bom que eles ficam se explodindo, né? Ih, pera, parece que é infinito, isso aqui nunca acaba! É, nunca acaba, então nem vale a pena a gente ficar atirando aqui igual maluco, a gente só tem que ficar em um lugar seguro pra sobreviver! A arma a gente usa se a gente cair! Ah, acabou! Não acredito, nosso paredão já era! Mas, homem, vamos construir um novo! E rápido! Vai, 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 Davi! Eu vou usar tijolo, eu vou usar tijolo! Pode usar qualquer bloco, vai, vai, vai! Só tem que construir isso rápido! Vai, calma! Boa! Eu fiquei até preso aqui, eu fiquei até preso! Vai construindo, tipo, deixando ele grosso, homem, porque eu tô fazendo só uma camada! Beleza, eu tô fazendo aqui várias camadas, tem que ser um paredão e tem que ser meio grande também, né? Sim, eu tô colocando qualquer bloco, um monte de lugar, vai! Robin, nem precisa fazer certinho, vai! Taca só um monte de bloco e aí a gente já termina tudo! Calma, aqui eu vou fazer a escada pra torre que a gente combinou! Isso mesmo! É verdade, faz a torre, faz a torre e também faz duas torres, Robin, pra sustentar essa torre, enquanto isso eu vou terminando o paredão aqui! Caraca, a escada não tá das melhores não, mas beleza! Tô preocupado, tô preocupado! Será que isso vai dar certo? Robin, eu confio, Robin! Quem confia, quem confia aí, comenta confio! Comenta confio aí que essa torre não pode cair! É uma plataforma gigantesca só pra gente ficar atirando! E é uma parede gigante isso aqui, é uma parede gigante pra nenhum monstro passar! Calma, calma, vamos ver! Aqui, ó, pra dar um sustento aqui nessa torre! É só uma plataforma mesmo, Davi, só uma plataforma pra gente conseguir ficar atirando! Isso mesmo! Enquanto isso, eles ficam distraídos aqui, só tentando destruir a paredona aqui, gigante! Caraca, vai chegar a hora, vai chegar a hora! É isso! Davi, sobe a escada aqui, ó, tem a escada! Robin, já vai atirando, já vai atirando! Olha aqui a plataforma! É a plataforma pra gente ficar aqui na linha de frente só atirando desses monstros! Será que vai dar certo? Será que vai dar certo isso aqui? Robin, deixa os explosivos pra lá, porque eles vão ficar se explodindo aí, eles já se matam, vão matar esses que não querem se explodir e se matar e tal! A gente tem que tomar cuidado com o gigantão! Atira no gigantão! Atira no gigantão! Foca no gigantão, porque o gigantão é os piores! Gigantão tá nervosão, só bora acabar com ele! Congelou, congelou... Nossa, mas a sua arma é muito melhor que a minha! Eu posso congelar e você finaliza! É bom, porque você vai parando os gigantões! Mas Robin, é melhor a gente focar aqui embaixo! Olha aqui, ó! É, aqui é verdade, tá um caos, tá um caos isso aqui! E se começar a cair, a gente vai pro outro lado do paredão! Eles tão conseguindo, Robin! Vai, o gigantão! O gigantão, Davi! Acaba com ele, acaba com ele, tá com pouca vida! Ah! Vai! Agora o outro! O outro gigantão! Robin, foca nos outros! Eu vou acabar com esse gigantão sozinho! Caraca, eu tô tentando aqui, minha arma, ela não é muito boa não! Mas dá pra eliminar alguns! Eita! A parede aqui tem muitas camadas, ficou uma parede muito grossa! Isso ajudou bastante, porque eles tão sofrendo pra eliminar aqui as camadas da parede! Eu tive uma ideia, Robin! Eu posso fazer um paredão de novo, só que aí a gente faz uma casa agora! Porque a gente queria fazer uma casa e tal, é difícil! Ah, não sei não, hein, Davi! Fazer uma casa? É, talvez, talvez! Olha, aqui dá pra ter feito uma casa! Eu caí! Eu caí do paredão! Calma, eu vou voltar! Eu vou voltar! Dá pra voltar, Davi! Dá pra voltar! Dá não, dá não, dá não! É impossível! Eu morri! Será que eu vou conseguir sobreviver até o final? Quanto tempo falta? Quanto tempo falta? Eu não sei! Eu vou te ajudar, Robin! Calma aí! Eu quero subir também! Ah, não! Os zumbis vão acabar com o paredão! Ih, calma! Não, não vai acabar! Eles conseguiram... Eita! Deu uma balançada aqui! Ai! Meu Deus! Ai! Eu tava... Eu tava me ventando! Não! Um minuto ainda! Ah, não vai dar, cara! Um minuto! Vai cair! Não vai não, não vai não! A escada tá aqui ainda, Davi! Tenta subir a escada! Tenta subir! Ah, não! Se não, eles vão acabar com o paredão! Entrou! Entrou umas pessoas aqui agora pra ajudar a gente! Ai! Ai! Eu ainda tô aqui! Eu ainda tô aqui! Eu ainda tô na minha construção! Não! Meu Deus! Deu ruim! Mas vamos ver! Olha só, agora entrou muitas pessoas aqui! É bom que eles vão ajudar aqui no paredão! Eu espero! Eu espero! Espero que eles ajudem aí nesse projeto, cara! É, o projeto do paredão! Robin! Ó, já sei! Você foca na casa! Eu vou fazer um paredão! Aí depois quando eu terminar, quando eu achei que tá bom, aí eu ajudo você na casa! Caraca! Eu não morri ainda e eu espero que eu... Não morra! Ah, não! Que isso? Que isso? Pra chegar nos últimos segundos, chegar um explosivo e acabar com a minha vida! Ah! Esses monstros são fortes! Vamos falar a verdade! É isso! Vou ter que pegar outra habilidade pra minha arma! Essa de congelar aqui tá horrível! Ah, chegou mais uma aqui pra me explodir! Isso aqui é brincadeira! Eu já vou ficar pronto aqui pra eu já comprar os meus itens aqui que eu vou querer! Eu vou ter que comprar uma habilidade melhor pra minha arma! Não gostei nem um pouco dessa de congelar! Vamos lá, vamos lá! Tô aqui! Caraca! Pera aí! Isso aqui parece interessante! Curar? Será que é pra curar os amigos? Que isso? Nossa! Eu não sei o que comprar! Eu não sei o que comprar! 32 mil! Eu não consigo! Tem essa daqui! Comprei! Essa habilidade! Tem essa habilidade aqui de vida, de cura! Bom, eu comprei! Eu não sei pra que que serve! Pra curar os inimigos que não é, né? Pelo amor de Deus! Robin, tem que fazer o paredão! Meu Deus! Caraca! De madeira não! De madeira não! Vai, vai, vai! Davi! Eita! Eu tô preso! Eu tô preso! Ai, ufa! Consegui, consegui! Eu tive que descobrir! Deixa eu te ajudar! Eu vou fazer o maior paredão de todos aqui! Robin, a gente tem que focar nas camadas! Rápido! Faz uma torre, rápido! Ah, não sei! Acho que nem precisa de uma torre, né? Precisa assim! Precisa assim! Vai, vai, vai! Vai, vai! Eu vou subir junto com você! Ah, não, não, não! Não, 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 não! Fica calmo! Eu tô calmo, eu tô calmo! Tá calmo, Robin? Eu tô calmo, eu tô calmo! Eu vou subir nos últimos 10 e 5 segundos! Davi, eu só peço que você não fique embaixo dessa minha torre! Calma! Deixa que eu faça um esquema aqui! Já fiz um esquema, Robin! Boa, boa! Eu também, eu também! Eu tô seguro! Eu só preciso mudar aqui as habilidades especiais da minha arma! Será que dá pra equipar mais uma? Não, não tem! Então eu vou tirar aqui o gelo e vou colocar aqui essa de cura pra ver como é que funciona! Eu acho que... Ela cura os monstros? Eu não sei! Será que é pra curar os amigos? Essa é a minha dúvida! Quer saber? Eu vou tirar essa habilidade de cura, achei bem estranha! Eu vou colocar aqui essa balas venenosas! Eu acho que vai ser mais interessante! Robin, entrou muitas pessoas! Isso é muito bom porque todos vão ajudar a gente! Caraca, tem muita gente mesmo! Tem muita gente mesmo! Só que também tem o exército de monstros! É, tem muita gente! E tem muitos monstros! É muito ruim, mas também é muito bom! Olha, a gente tá indo bem demais! Que isso! Olha, agora com mais pessoas ajudando é muito melhor! Gostei aqui da minha torre! Tô estiloso aqui! Eu sou um ninja estiloso! É, enquanto ninguém derruba, enquanto a torre não treme, eu tô aqui de boa! Só feliz! Tá explodindo tudo! Esse Screeper! Tô aqui bem feliz! Só felicidade! Só bora! Vem, vem pra cima! Eu vou ficar aqui só assistindo vocês atacando! Vamos lá! Ah não, Robin! Também ajuda a gente! Caraca, mas é que é difícil! É que é difícil, cara! Eu tenho as balas venenosas agora! Não sei se isso tá melhor do que congelar os adversários! Vamos lá! Atira! Essa aqui tá bem fácil! Tá bem fácil, tá bem fácil! A torre tá resistindo bem! Eita, na verdade, eu não sei não, hein? Eu não sei não, cara! Dá pra ver aqui a parte de baixo! Só tem mais alguns blocos que estão segurando tudo aqui! Eu tô com um pouco de medo agora! Agora eu vou usar um poder diferente aqui! Calma aí na minha arma! Beleza! Eu vou usar bomba! E esse aqui que atira melhor, mais forte! Tá vindo, tá vindo mais! Tá vindo lá da frente, lá da frente! Que isso! É um buraco que sai monstro infinito aí! Meu Deus, calma! Agora eu vou colocar a metralhadora porque aquela lá era horrível! Meu Deus! Vão destruir a torre! Vão destruir aqui a base! Só tem mais alguns blocos! Não sei nem como que a gente tá aqui ainda! Você tá vendo, Davi? Só falta um pouquinho! Você tá com a vida baixa! Eu não, Robin! É o cara que é atrás de mim! Se eles destruírem aqui essa base... Robin, eu confio! Eu tô aqui, ó! Eu tô aqui só olhando aqui a parte de baixo! 30 segundos! 30 segundos! Vai! Eu tô atirando em tudo, tá vendo? É um monte de laser, um monte de coisa! Atira! Atira! Insetos! Morram insetos! A gente vai vencer! Ele quase destruiu a torre! 15 segundos! Já era, já era, Davi! Ganhamos! Ganhamos! Não tem nem o que falar! Só esperar! Só esperar a vitória! Só esperar a vitória! Não! Não quero memorar a vitória antes da hora, Robin! Olha, eles estão chegando! Não, não vai! Eu não vou atirar! Eu não vou atirar! 3, 2, 1... Uhul! Resistiu! É campeão! Olha! Eu tenho que admitir! Esse paredão aí, esse último que a gente fez foi o mais sem vergonha! Mas eu fiz uma torre! Uma torre fininha que deu certo! Sobrevivemos! Eu tenho que admitir! Eu tenho que admitir!